Olá, vamos ver se assim funciona, o Bruno tava tentando entrar aqui pelo ITK, eu ia entrar pelo meu, mas não sabemos o que que tá acontecendo, a internet aqui tá bem ruim, Campinas tá chovendo bastante, a live dele tá caindo o tempo inteiro, vamos ver se assim funciona, se não a gente vê o que que faz, hoje de manhã também pra quem tava na meditação, viu que de repente a live caiu e eu seguindo a meditação com vocês, só fui dar conta a hora que eu pedi pra abrir os olhos, que eu também abri os olhos e vi que a tela do meu celular tava preta, vamos ver aqui como que dá pra fazer, se ele conseguiu entrar ou não, são questões da tecnologia, deixa eu ver aqui, a ideia hoje é exatamente que a gente possa continuar um pouco do bate-papo que a gente teve na semana passada, né, porque ficaram bastante perguntas e hoje mandaram mais um monte de perguntas na caixinha e a gente vai falar, vai responder essas perguntas, né, falar sobre a meditação, porque durante a live de meditação às oito horas e às seis horas da horas da manhã, a gente não consegue responder tudo que vocês mandam ali nos comentários e sempre aparece bastante coisa, algumas pessoas mandam pra gente por direct e a gente responde, assim que possível a gente vai respondendo, tem um número bastante, eu tô bem atrasado com o meu ainda, não sei os outros, mas a gente responde um por um, fiquem tranquilos. Vamos só esperar um pouquinho o Bruno entrar, eu já quero, enquanto o Bruno não entra, enquanto a gente tá esperando também, pedir pra que cada um aqui mande uma sugestão pra gente de temas do ITK Conecta, né, vocês pediram bastante sobre o luto, a gente falou sobre o luto duas semanas atrás, essa agora que a gente tá fazendo já pela segunda vez da meditação foi uma coisa bastante pedida também por algumas pessoas, deixem pra gente ou por direct, ou no direct aqui do Instituto, ou no meu, no do Bruno, o que vocês gostariam de ver aqui no ITK Conecta? Que a ideia do ITK Conecta é justamente a gente poder conversar, trazer um conteúdo pra vocês, conversar um pouquinho, né, e passar esse bate-papo aqui. Deu certo. Demorei, mas cheguei. Tudo bem, Rafa? Tudo. Tá bom. Boa noite, pessoal. Nós tivemos um problema técnico aqui, agora já foi tudo resolvido. Assim esperamos. Sim, assim esperamos. Bom, eu acho que a gente pode ir pras perguntas, porque tem bastante perguntas, algumas que ficaram ainda da última vez, e hoje mandaram bastante perguntas lá na caixinha, e aí a gente vai conversando, já respondendo essas perguntas, que eu acho que tem bastante a ver. Eu falei pro pessoal, né, que a gente, a ideia é ter esse bate-papo, continuado a semana passada, sobre a meditação, e aí a gente vai trazendo mais um pouco de coisa junto com as perguntas. Combinado. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiro aqui. Qual a melhor forma para aprender a meditar sozinho? Quer responder, Rafa? Eu acredito assim, não existe a melhor forma, né? O que existe são a forma que vai funcionar para você. Existem vários tipos de meditação, eu acho que essa semana eu até falei sobre isso em uma das lives. Existe meditação ativa, existe meditação de contemplação, existem meditações guiadas, como a gente faz com vocês, né, nas lives às seis e às oito. São vários os tipos de meditação que existem. Meditação de mantra. Qual é a melhor? É a que funciona para você. Não tem uma resposta assim, essa é a melhor meditação para se aprender sozinho. Não. Para se aprender sozinho, o que eu falo que o melhor é você começar fazendo, sem dúvida alguma experimentar todos os tipos para ver com qual você se identifica mais. Mas não começar já assim, ah, eu quero começar meditando meia hora, né? Porque é muito difícil para quem não tem a prática ficar um tempo tão longo, concentrado, sentado, enfim. Então, começa cinco minutos. Faz uma prática de cinco minutos, vê como você se sente. Depois, experimenta outras. Depois que experimentou todas, a que você mais gostou, experimenta fazer dez minutos, e aí aumenta para quinze, vinte, daqui a pouco você vai ver que você está meditando meia hora. Mas não existe. Ah, eu pergunto assim, essa é a melhor para você meditar sozinho, isso não existe. É a que vai funcionar para você. Essa fala do Rafa é sensacional. Principalmente essa questão do experimentar. Experimenta. Veja como é. Veja como você se sente. E é natural que uns gostem mais de um formato, outros gostem do outro. E é por isso que nas meditações, a gente sempre procura variar os formatos. Às vezes a gente faz uma meditação guiado. Daí a gente faz, de repente, uma meditação em silêncio. Aí a gente faz uma meditação com mantras, usando o Japamala, por exemplo. Ponto. Então, você se permitir experimentar é muito importante. E, aos poucos, você poder construir aquilo que funciona melhor para você. Acho que isso é a grande riqueza da prática, né, Rafa? Conforme você vai praticando, observando, percebendo como isso fica em você. De repente, você percebe assim. Ah, essa respiração dessa forma aqui, para mim, funciona melhor. Então, eu vou fazer a respiração dessa maneira. Ah, percebi que se eu estiver nessa posição aqui, para mim, funciona melhor do que naquela outra. Ponto. E vai experimentando. E uma coisa que a gente sempre gosta de dizer também, é se permita experimentar alguma coisa diferente, às vezes. Para ver como fica. Porque, muitas vezes, você se identifica mais com uma meditação que, por exemplo, o Rafael faz. Ok. Aí, quando eu vou fazer, muitas vezes você prefere o jeito dele. Mas muitas pessoas se permitem experimentar também o meu jeito. E aí, de repente, entra o José Luiz. E algumas pessoas se permitem experimentar também o jeito do José Luiz. E, de repente, chega a Carla. E algumas pessoas também se permitem experimentar o jeito da Carla. E aí, você tem maiores possibilidades de poder crescer nesse sentido. Porque, se a única meditação que funciona para mim é a do Bruno, se o Bruno não está ali, como é que fica? Se a única meditação que funciona para mim é do Rafael, um dia que o Rafael não está ali, como é que fica? O que acontece? Então, que a gente possa construir este lugar aqui dentro de experimentar, saber o que eu prefiro ou não. Mas também estar aberto para coisas novas. Flexibilidade, como a Ivone está pondo aqui. Perfeito. E eu acho que isso que o Bruno falou é muito importante pelo seguinte. A ideia da meditação é ser um recurso para você. Ser uma ferramenta que você possa usar. Independente de eu, Bruno, José Luiz, Carla ou qualquer outra pessoa que seja, estarmos fazendo a meditação ou não. Mas você poder usar esse recurso quando você precisar. Quando você sentir que tem necessidade de ser usado. A gente brinca nos cursos assim, é você abastecer o seu próprio tanque. Então, a meditação é uma ferramenta que a gente está passando para vocês. E que o intuito, a ideia, é vocês usarem isso da melhor forma. Mas não ficar independente. Ah, eu gosto da meditação do José Luiz. Eu gosto da meditação da Carla. Eu gosto da meditação de qualquer um. Mas sim que vocês possam fazer a sua meditação. A que funcione para vocês. E não depender de alguém para fazer a meditação. Muito bom. Vamos lá. Como posso ter mais concentração na hora da meditação? Quer responder? Pode começar. Algumas dicas que eu gosto de dar sobre a questão de concentração. Alguns recursos que você pode usar. Um recurso. Presta atenção na respiração. Estou meditando. De repente, vem um pensamento. Eu observo, agradeço. E trago a atenção de novo para a respiração. Isso é um recurso. Um outro recurso que para muitas pessoas ajuda. Contar na ponta dos dedos. Traz o foco para cá. Traz a atenção para cá. Então, a cada ciclo de respiração, eu conto aqui na ponta dos dedos. As pessoas que nos acompanham, por exemplo, na meditação Soul Sync. Esse é um recurso que a gente usa. A cada ciclo de respiração, conta na ponta do dedo. Isso é um formato que pode ajudar na concentração. Outra coisa que pode ajudar, pelo menos me ajuda muito na concentração. O Japamala. Conforme eu vou contando as contas, passando as contas. Isso vai me trazendo de novo para a atenção, para o foco. Para o momento presente. Então, são algumas dicas que eu costumo dar em relação à concentração. Rafa. Eu acho que é isso. A respiração. Independente da forma que você for meditar. Independente do tipo de meditação que você vai fazer. A respiração vai estar presente. É fundamental. Então, eu acho que a maior dica que a gente pode dar é você se concentrar na sua respiração. Perceba a sua inspiração e a sua expiração. Eu, por exemplo, se você for ver todas as meditações que eu faço. O primeiro passo que eu uso com vocês é. A gente prestar atenção nos nossos ciclos de respiração consciente. Agora, existe, por exemplo, uma forma que foi, por exemplo, a forma que eu aprendi a meditar. E eu acho que ajuda bastante. É fazer uma meditação de contemplação. Então, por exemplo, pega uma vela. Acende a vela. E aí, fica observando a chama dessa vela. Mantenha a sua concentração e o seu foco só na chama da vela. E aí, lógico, mantenha o ritmo de respiração e a atenção focada na chama da vela. Por quê? É uma meditação que você vai estar com os olhos abertos, concentrado em algo, que é a chama da vela. E pode ser que ajude a vir menos pensamentos e ficar buscando menos coisas na cabeça. Não quer dizer que vai funcionar para você, de novo. Mas é também uma opção de meditar contemplando, focado em alguma coisa. Muito bom. É isso. Vamos lá. Posso fazer sentado na cama? Se a pergunta é pode, a resposta é pode. Pode. Eu vou falar rapidamente, que isso aqui a gente falou também da última live. Você pode fazer sentado na cama. Eu, por exemplo, quando eu medito, eu acordo e gosto de meditar sentado na cama. Então, o que eu faço? Eu sento em cima do travesseiro, para o joelho não ficar na mesma linha do quadril, que eu acho que alivia um pouco a pressão, fica melhor. E faço sentado na cama. Mas sentado. Por quê? Lembra que a gente falou na última live? Tem a meditação específica que você vai fazer deitado, que geralmente são mais... Com o intuito mais de relaxamento. E aí sim, você vai fazer deitado. Mas as meditações, por exemplo, que a gente faz aqui às 6 e às 20, meditações guiadas e outro tipo de meditação. O intuito é que você sustente a sua postura. Que você mantenha o alinhamento. Primeiro, porque tem o alinhamento dos 7 chakras, que vem desde a base até o topo da cabeça. E segundo, também para você sustentar a sua postura, não para dormir e relaxar, mas sim para, de repente, ter insights, perceber o seu corpo, se observar. Então, o intuito não é relaxar e dormir, e sim meditar. É uma atividade, né? Não é um relaxamento. Então, pode fazer na cama, sentado na cama. Como você faz sentado no chão ou na cadeira. Muito bom. E tem algumas pessoas que sempre perguntam. Ah, mas eu não posso meditar deitado. Se para você funciona meditar deitado, quem somos nós para dizer para você não medite deitado? Se para você funciona dessa forma, ok. É isso que funciona para mim. Então, me permito fazer assim. Para mim, Bruno, eu. Porque é que eu não medito deitado. Eu durmo com muita facilidade, por exemplo. Então, se eu medito deitado, na maioria das vezes eu durmo. Eu não consigo terminar a meditação, porque eu tenho facilidade para dormir. Então, meditação deitado, para mim, é algo que não funciona muito. Porque eu relaxo e durmo. Agora, se para você funciona, ou se você tem algum problema de coluna, algo que te limita, algo que é ruim para você, e meditando deitado, você se sente confortável, e isso é ótimo, perfeito. O importante é aquilo que funciona para você. Então, tenha esse respeito com você, essa paciência com você e dizer isso. E voltando no que a gente falou, do experimental novo, legal, eu fico bastante confortável deitado, funciona legal. De vez em quando eu vou testar sentado, ver como fica, como eu me sinto, e aí eu volto para o deitado. Mas eu sempre me permito experimentar as diferentes formas. Porque senão eu não sei o que funciona para mim ou não, o que eu prefiro ou não, porque eu não experimentei. Como é que eu posso saber? Então, se permita fazer da melhor maneira que funciona para você. Vamos lá. Quando usamos o Japamala, temos que falar o mantra, o que quer que seja, ou podemos mentalizar? As duas opções são válidas. Se você quer falar, se você quer dizer em voz alta, ou mantra, ou afirmação que você está repetindo, ou a palavra que você está repetindo, você pode. Se você quer simplesmente mentalizar aquilo que você está repetindo, você também pode. O que for mais confortável para você. Às vezes, um dia eu quero mentalizar, outro dia eu quero falar em voz alta. Permita experimentar o que funciona para você. Respondido. As meditações mais curtas, elas têm o mesmo efeito das meditações mais longas? Você, Rafa. Sim. De novo, aqui a gente vai entrar numa questão do que funciona para você. De repente, você precisa ficar mais tempo meditando para chegar, para ter o estado meditativo, para entrar nesse estado meditativo e aí sim entrar na meditação. Ou, de repente, você, no momento que você fecha os olhos, você já consegue estar num estado ali interno, de tranquilidade, se desligar do mundo externo e começar a meditar. Eu não sei. A meditação curta funciona? Funciona. A meditação longa funciona? Funciona. Agora, eu não sei o que funciona para você. Para cada um, vai funcionar de um jeito. O que eu acho que é legal aqui? Eu não sei quantos de vocês que estão aqui com a gente agora meditam com a gente às 6 e às 20. Por exemplo, a gente, outro dia, eu, Bruno Carlos, a gente estava conversando sobre isso. Eu não gosto de acordar cedo. Mas a meditação das 6 horas, para mim, é muito mais fácil fazer e por isso que quando eu tenho que meditar, eu prefiro meditar assim que eu acordo. Por quê? Vem menos pensamento, a gente ainda está mais desligado, não entrou na rotina do dia a dia. E aí, eu consigo fazer meditações mais curtas. Por quê? Eu já estou num estado mais tranquilo, mais calmo, mais sem trapo. Agora, a meditação das 20, por exemplo, eu preciso 10 minutinhos antes parar, respirar, chegar no lugar. Quando eu falo chegar, não é chegar fisicamente, mas é assim, o corpo, mente, espírito, chegar tudo junto para aí sim poder fazer a meditação. E aí, eu não sei quanto tempo você demora para se alinhar, para realmente estar presente. Se você faz isso muito rápido, talvez nas meditações mais curtas seriam muito boas para vocês. Eu e o Bruno, por exemplo, e a Carla também, a gente fez o curso com os nossos professores da Índia, a Pritaji, e eles têm uma meditação, por exemplo, que a gente já fez várias vezes com vocês, que é a mente serena, que ela dura literalmente três minutos. É uma meditação super curta. E é uma das meditações mais poderosas que eu conheço. Então, dura, funciona. Agora, o que vai funcionar para você é você que vai me falar se é mais longa ou mais curta. Observe e experimenta. Porque quando você pode observar e experimentar, você tem liberdade dentro de você. E perceber o que funciona, como você se sente quando isso acontece. Porque, se não, eu chego aqui e falo para vocês aqui. Só funcionam as meditações que duram mais de 20 minutos. Isso engessa. Então, se para mim, eu fiz lá uma meditação de três minutos, para mim funcionou, então não funciona. Porque o Bruno falou que só funcionam as meditações que duram mais de 20 minutos. Isso seria uma prisão. Isso seria muito grande. Isso seria muito ruim. Isso limita. Então, percebe o que funciona para você. Mente serena, como o Rafa falou, três minutos. Para nós, funciona demais. É um excelente exercício. Da mesma forma que tem meditações, por exemplo, de 40, 45, 50 minutos em silêncio. Que também tem um efeito maravilhoso. Agora, como é que você vai saber se funciona? Testando. Experimentando. Experimenta. Meditações de 40 minutos em silêncio, por exemplo, são de uma riqueza, pelo menos para mim, sensacional. Agora, algumas pessoas, a gente propõe a meditação em silêncio, a pessoa fala, para mim, não funcionou. É muito ruim para mim ficar em silêncio. Vêm muitos pensamentos, eu não consigo. Não tem certo, não tem errado. Tem o que funciona para você ou não. Então, observa, experimenta. Se permita experimentar. Vamos lá. Tem muita gente pedindo a meditação da mente serena. Eu vou, eu não vou poder fazer ela hoje na meditação, mas eu me comprometo. Talvez, até o Bruno, que vai entrar antes de mim, ele possa fazer. Mas, a gente faz em breve para vocês, em algum dos horários da meditação. Que hoje eu vou repetir a meditação da alegria, que cortou no período da manhã. Existe um jeito certo de respirar? Que jeito funciona melhor para você? Ah, para mim, funciona melhor a respiração estruturada, por exemplo, com contagem. Então, inspira em três tempos, retém o ar em três tempos e solta em seis tempos. Para algumas pessoas, isso é excelente. É muito bom. Algumas pessoas ficam tão preocupadas em contar três tempos, três tempos, três tempos, que vira um sofrimento para a pessoa. Então, experimenta como é para você. É uma proposta, por exemplo, que eu sempre faço na meditação. Três ciclos de respiração. Se você quer fazer com contagem, faça com contagem. Se você quer fazer três respirações livres, faça três respirações livres. Experimenta. Veja como você sente. Pronto. E veja como funciona, o que acontece. Tem processos específicos, nos treinamentos, em situações que tem respirações específicas, com objetivos específicos. Respire desse jeito, respire mais rápido, respire mais profundo. Tem um propósito específico. Agora, na meditação, perceba o que funciona para você, de que jeito funciona melhor para você. Eu acho que é importante na respiração. você manter um ritmo de respiração. Então, não é, ah, eu começo respirando pelo nariz, soltando pela boca, daqui a pouco eu estou puxando pela boca, soltando pelo nariz, e aí daqui a pouco eu estou super ofegante, daqui a pouco eu estou calmo. Não. Você encontra um tipo de respiração e um ritmo de respiração que é adequado e confortável para você. E aí, você mantenha esse ritmo de respiração durante toda a sua meditação. Algumas meditações, como o Bruno falou, a gente vai pedir, né, a gente ou quem quer que esteja guiando, a meditação vai falar, vamos respirar de tal jeito, ou só pelo nariz, inspire e solta pelo nariz, ou só pela boca. Aí vai ser pedido. Aí provavelmente tem uma finalidade específica para isso ser pedido, né, mas a sugestão que a gente dá, e que eu acho que é a forma mais fácil para a meditação é inspirando pelo nariz e soltando pela boca. E daí, é isso que o Rafa está falando, é uma sugestão. Porque algumas pessoas começam a fazer assim, aí seca a garganta. Aí a pessoa fica super incomodada. Ah, porque pela boca seca a minha garganta, eu não consigo fazer, mas tenho que fazer pela boca. Aí sofre. Então faz pelo nariz. Ah, tem pessoas que têm alguma questão no nariz, que têm dificuldade para expirar pelo nariz, então faz pela boca. E se permita experimentar dentro desses convites para ver como é que você se sente. Vamos lá. Quanto tempo devemos meditar por dia? Se eu falar para você 17,42 segundos cravado no relógio por dia, isso vai resolver todos os seus problemas? Depende. como a gente já falou da mente serena. Às vezes fazer mente serena 3 minutos te traz para o eixo, aquilo é suficiente. A gente tem proposto, as nossas reflexões são geralmente de 30 minutos de manhã e 30 minutos à noite. A meditação dentro disso dura mais ou menos 15 minutos, 12 minutos, algumas mais longas de 20 minutos. Então, por que a gente faz esse tempo? porque a gente acredita que esse é um tempo que atende a maioria das pessoas que estão ali. Então, 12, 15, 20 minutos é um tempo que para a maioria das pessoas atende. Agora, não, eu sinto que eu preciso de mais tempo, eu sinto que eu preciso de 40 minutos. Ok. Então, vai evoluindo na prática, vai fazendo mais tempo, vai sentindo como é que como é que você percebe cada uma dessas coisas. Mas não que exista um tempo. Ó, isso aqui. Este tempo exato por dia que é... Faz sentido, Rafa? Muito sentido. O ideal é você fazer. Se você fizer três minutos da mente serena, eu falo, eu acho que está muito bom. É a qualidade com que você vai fazer a meditação. Agora, ah, eu vou sentar para meditar, mas sento lá para meditar meia hora e fico, ah, porque eu tenho que lembrar que eu tenho que arrumar a mala, porque eu tenho que lembrar de pagar tal pão, porque eu tenho que lembrar que o dia tal tem tal coisa. Não adianta nada você meditar meia hora. Preferiu você meditar três minutos realmente focado, sentado e ali no momento presente do que meditar 30, 40 minutos com a cabeça em qualquer outro lugar. Então, não existe o tempo certo. Existe de novo o que vai funcionar para você. e isso é o mais importante. É normal adormecer na hora da meditação? É normal, porque muitas vezes pode ser, para a minha experiência, às vezes, principalmente na meditação da noite, você teve um dia intenso, você está cansado, você tem uma situação, às vezes, a meditação te coloca no estado e às vezes te dá sono e às vezes a pessoa cochila e às vezes... É normal. isso às vezes acontece. Por isso que eu dei o exemplo da meditação deitada para mim, por exemplo, e para mim não funciona em função disso. Se eu deito e começo a meditar, a tendência que eu tenho de adormecer é muito grande. Então, é normal. Faz sentido, Rafa? Faz sentido, porque o que acontece é a meditação, eu falo, a meditação da manhã, geralmente, a gente já está em um estado mais relaxado para quem acorda perto desse horário. Eu, por exemplo, eu tenho uma cliente que ela acorda duas horas antes da meditação, faz atividade física e seis horas da manhã ela vai fazer a meditação. Já, talvez, ela já esteja mais acelerada na hora da meditação. Mas, por exemplo, na meditação das 20, geralmente, a gente já trabalhou o dia inteiro e está começando a voltar para casa, já entrar num ritmo de desacelerar. E aí, a meditação, ela proporciona esse desaceleramento, né? Ela proporciona um relaxamento, porque a gente começa a se desligar do externo de um monte de pensamento e começa a interiorizar um pouco mais. E aí, neste movimento de interiorizar, talvez, você comece a se sentir mais relaxado e possa adormecer, né? Não é o intuito da meditação. Isso eu estou falando da meditação que a gente faz aqui, às 6 e às 20. Tem meditações, de novo, como eu já falei, que são para isso. Mas, ok, se acontecer, volta daqui a pouco e está tudo certo. Essa aqui é até boa, talvez a gente consiga complementar. Vai ter que ser a última, porque já são 7h32, né? E daqui a pouco tem a meditação kids. como identificar se estou em estado meditativo ou relaxado? Quer falar, Rafa? Eu acho que é como eu falei, assim, a meditação vai proporcionar o relaxamento. Qual que é a diferença? Uma coisa está relaxada no sofá, por exemplo, tranquilo, calmo, mas pensando em várias outras coisas. O estado meditativo, você vai estar nesse estado de relaxamento, com uma respiração mais amena, não tão ofegante, tranquilo, mas o seu foco, a sua atenção vai estar em uma única coisa. Seja a sua respiração, seja a chama de uma vela, seja uma visualização, seja um pensamento que a gente está voltando e buscando. Você não vai estar pensando em 10 coisas, 20 coisas ao mesmo tempo. você vai estar concentrado em uma única coisa. Essa, eu percebo que é a diferença da meditação para um estado de relaxamento. E eu quero complementar o que o Rafa está dizendo, falando de uma maneira bastante simplista, tá? A meditação é um treino de atenção. Você traz a atenção para cá, você vem para a presença, você traz a presença. Então, cada vez que você consegue trazer essa presença, você está em estado meditativo. Quando você chega aqui, nesse momento, nessa presença, você está em estado meditativo. Como é que isso se traduz para algumas pessoas? Foco absoluto na respiração. Os pensamentos somem, eu fico com foco só na respiração. Como é que isso se traduz para algumas pessoas? Entra em contato com lembranças, com memórias, por exemplo, e você está presente naquela memória. Algumas pessoas enxergam imagens, visitam lugares, têm esse tipo de experiência. Eu estou em estado meditativo. Algumas pessoas ouvem sons, algumas pessoas sentem cheiro, mas é esta presença do estado meditativo que nos leva para esses lugares. Algumas pessoas sentem um relaxamento profundo. Agora, quando você tem esta presença, você pode experimentar essas diversas formas de um estado meditativo. Algumas pessoas estão dizendo eu choro porque entra em contato com uma emoção genuína, algo que é genuíno. Isso é um estado meditativo. Você coloca o foco e a presença naquele sentimento e isso te traz uma emoção. Perfeito. Passou rápido? É isso. Passa rápido. Essas lives são mais curtas. Eu falei para o pessoal no começo da live e vou falar agora de novo. Mandem sugestões de temas para a gente. É uma alegria para a gente estar aqui conversando com vocês. Realmente é uma coisa que a gente fica empolgado, que a gente gosta. Mandem. Sobre o que vocês querem que a gente converse aqui, que a gente tenha esse bate-papo. Vocês enviam as perguntas, a gente responde. Isso é muito gostoso, é muito leve e eu acho que contribui muito para todos nós. Então, mandem no meu direct, no direct do Bruno, no direct do ITK, sobre o que vocês gostariam de ouvir aqui. E aí a gente volta na próxima semana, com certeza, com algum desses temas para vocês. Tá bom? Gratidão a cada um que esteve aqui hoje e eu encontro vocês agora na Meditação das 20. Muito bom encontrar cada um de vocês. Eu já falei isso em uma das meditações. A sensação que a gente tem, embora a maioria de vocês a gente não conheça pessoalmente, é uma sensação de conexão e de vínculo muito forte. Então, cada vez que a gente se encontra aqui, que seja para fazer um ITK Conecta, ou mesmo para gravar um stories ou mandar uma mensagem, é muito gratificante para nós. Porque para nós é um momento de encontro. Nós estamos aqui com 850 pessoas agora. Para nós, isso é um momento de encontro. Imagina isso dentro de uma sala. Quantas pessoas são? A energia que tem isso. Então, a gente sente de verdade essa força que vem de vocês. Então, é muito bom estar com cada um de vocês em qualquer um dos nossos encontros, que seja numa vivência, ou seja numa live, ou seja na meditação. Muito bom. Gratidão. Gratidão. Até. Tchau. Tchau.